Fala pessoal, estamos de volta em Denizen, simulador de vida real, pois é, no vídeo passado a gente trabalhou em dois empregos e eu continuei trabalhando nesses empregos aí, principalmente emprego de garçom, porque ele dá bastante grana e acumulei ali 805 reais e com essa grana hoje eu vou tentar abrir a nossa primeira loja no total aqui, por enquanto nesse jogo dá pra gente ter 3 lojas aqui em cidades diferentes e hoje eu vou tentar inaugurar a nossa primeira loja aqui, que eu nem sei do que é vamos ver o que vai ser essa loja, não sei onde compra produto, o que coloca vamos ver como funciona esse sistema aqui em Denizen, de loja também porque além de trabalhar e ir pra festas e tudo mais, dá pra gente ser empresário aqui no jogo também se você não viu os vídeos anteriores, assiste lá pra você entender tudo desse jogo que é muito, muito da hora, cara, um simulador de vida real aqui tem muita coisa pra gente fazer e ó, a nossa loja vai ser essa loja aqui, que pra gente pegar ela, pra gente alugar, é pelo celular, né então vamos dar uma olhada aqui, ó, aqui a gente vai em imobiliário aí aqui tem, ó, as casas normais e aqui tem as lojas, tem um total de 3 lojas a mais cara é 750 o dia, velho, nossa, mas deve vender muito essa loja porque é muita coisa, velho, muita coisa mesmo essa aqui é 150 conto aí o dia pra gente alugar essa loja então, mano, vambora, deixa eu dar uma olhada aqui ó, capacidade pra 500 de estoque, dá pra gente colocar até 500 coisas lá dentro um banho e 650 metros quadrados, deve ser o tamanho da loja, sei lá, eu acho que é isso 150 o dia, aqui tá falando a localização dela, tal, alugar por 3 dias, 450, não, peraí alugar por 2 dias, 300 e alugar por 1 dia, 150 ah, mano, eu acho que eu vou alugar por 1 dia só, hein, cara vamos alugar por 1 dia pra gente ver como funciona, vai aluguei beleza, ó, alugado por 1 dia tá, e agora? bom, aluguei, tá alugado, agora eu posso entrar, deixa eu ver aí, ó, agora dá pra gente entrar, esporte games, racing games, action games e adventure tá, essa, gente, é uma loja de jogos, a gente não poderia começar de uma maneira melhor, né é uma loja de videogame, cara ou seja, eu acho que é de videogame, será que é de console? eu acho que no meio aqui deve colocar console nas prategueiras aqui os jogos, né top, beleza, vamos dar uma olhada aqui computadorzinho da loja, não dá pra acessar tá, tem uma porta aqui, deixa eu ver portinha, sala dos fundos é aqui que a gente compra as coisas, mexe no estoque? também não tá, vamos ver aqui banheirinho, dá pra ir no banheiro aqui e tal ué, tava falando de um banho não tem banheiro aqui pra tomar banho só dá pra cagar ixi, mano, deixa eu ver essa outra porta aqui ah, boa, essa porta aqui é pra sair aqui nos fundos, ó tá, beleza aqui nos fundos, vamos entrar de novo ah, e agora, mano, como é que a gente faz pra colocar produtos aqui dentro? onde é que a gente compra os produtos e faz isso aqui funcionar? eu lembro que tinha que apertar um botão que aparecia varejo peraí, deixa eu lembrar ah, ó, é no R aperta a letra R aí abre aqui a aba varejo digite o nome da loja tá, aqui, ó, o nome da loja vamos colocar pala games aí, o nome da nossa loja é pala games vai vender jogos de videogame ela abre das 9 às 18 deixa eu ver, dá pra deixar mais tempo aberta? ó, das 9 às 18 ou das 10 nossa, dá pra deixar ela abrindo até de noite, cara vou colocar das 9 às 18 aqui, ó, dá pra gente dar descontos nos jogos, ó promoções, ó, jogos de ação, tal é, campanha publicitária duração 3 dias começar 150 reais pra gente fazer publicidade beleza inventário compre mercadoria por atacado em um armazém local e estacione na área de carga da sua loja pra transferir a mercadoria para o estoque beleza, a gente tem que ir aqui em algum armazém que vende em atacados itens e a gente estaciona ele ali atrás eu acho que é naquela marca amarela que a gente tava ali atrás e a mercadoria vem aqui pro nosso estoque aqui é a estatística de diária quantos vendeu, cliente e tal aqui embaixo, funcionários funcionários necessários um funcionário salário por hora 12 conto total de salários diários 108 reais beleza ó, loja aberta não porque a gente não tem item, né como é que a gente tem que achar um armazém agora peraí, vamos sair deixa eu ver aqui, mano a gente precisa achar um armazém estações de serviço deve ser outros, né ó, aqui tem feast market e mega macdepot será que é esses dois, cara? culture ó, onde eu tô aqui tem dois, ó tem ruster, distribution e culture não esse culture aqui é de vender carro aquela loja aqui no começo o outro é essa aqui que no vídeo passado a gente invadiu só que aqui não dá pra entrar, ó não tem nada aqui, cara ó, tem outras duas aqui pra frente ó, vamos ver esses outros dois aqui peraí, vamos pegar o carro aí, vambora ó, aqui já tem um galpãozinho será que é aqui? o coach deixa eu ver, mano o que é isso aqui, ó para nessa área aqui que eu ainda não parei nisso pra ver ahn, poder metálico o que é isso? ahn, aqui é pra dar uma tonada no carro é isso? aqui é oficina é oficina do que? ah, é só pra pintar o carro ah, beleza aqui é só pra pintar o resto não muda nada não, beleza sai fora ó, aqui é pra gente trocar a cor do carro peraí, deixa eu ver onde eu tô boa, não tá marcando no mapa onde eu tô, ó ixi, mano, tá bugadaço, velho, ó mas eu acho que eu tô bem aqui, velho naquela curva, ó eu acho que é aqui mesmo ó, ali tem outro, ó deixa eu dar uma olhada aqui o que que é? ó, tem um depósito aqui deixa eu ver mas tá fechado não tem nada mas não tem área pra gente estacionar aqui, ó aqui tem área pra estacionar uma vãzinha aqui e tal ó, estaciona aqui vamos ver aqui será que é de tonar também? deixa eu ver videogames jogos de ação ah, tá aqui, ó tá aqui os produtos é isso aqui, mano duzentos conto dez jogos, duzentos reais bom, são dez jogos por duzentos reais, né hoje em dia é trezentos conto um jogo e olha lá você joga cinco horas e acabou, né ó, aqui tem jogo de ação aqui, aventura beleza pra eu abrir a loja eu teria que ter todos esses pra mim a pratiqueira tá cheia, né eu tô lascado, velho e agora? qual será que mais vende? eu acho que eu vou pegar dois, ó tem de ação acho que ação vende muito porque é FPS, né o pessoal gosta tá aqui, ó preço unitário de atacado vintão ó, sai vinte pontos cada um e o preço de varejo aqui recomendado é de trinta é, o que você recomenda? a gente pode colocar um pouquinho mais caro, né vamos comprar aqui, ó comprei um eu ainda tenho quatrocentos e cinquenta e cinco ah, mano será que eu arrisco, velho? ai, que medo, mano será que... peraí, o que mais tem aqui? o que é esse qual que é ele aqui? ah, aqui é panelas, ó não, panelas a gente não vai colocar pra vender lá, né deixa eu ver aqui ó, torradeira máquina de café não, isso aqui a gente também não vai colocar lá aqui, deixa eu ver, ó maquininha de cortar tal, beleza soprador de cabelo chapinha eletrônicos aqui deve ter um videogame, né deixa eu ver relógio pagestrante sei lá o que é isso fone de ouvido relógio e um projetor tá, não tem videogame, cara só tem jogos mesmo bom, já comprei o jogo de ação vamos comprar agora, deixa eu ver ó, tem aventura corrida esportes RPG eu acho que vou comprar de aventura, mano ó, vou comprar aqui beleza, comprei a gente foi pra 255 daria pra gente comprar mais um pacotinho mas eu tô com medo de gastar todo o meu dinheiro e eu não sei como é que funciona lá, cara então, mas é o seguinte eu não vou gastar mais não qualquer coisa a gente tem dinheiro aí pra pagar mais um dia de aluguel que é 150 diária, né e ó olha as caixas aqui, ó atrás do carro, mano que da hora tem três lugares aqui, ó pra estacionar será que muda alguma coisa? deixa eu ver para nesse outro galpão aqui, ó parou aqui não, é os mesmos itens, ó bom, beleza é isso aqui que a gente tem pra vender, então agora é o seguinte será que tem mais outros pontos? deixa eu ver fish market eu acho que eu tô no fish market não tem uma placa aqui, cara deixa eu ver se tem alguma plaquinha aqui na frente só pra gente ter certeza se é aqui esse fish market ó, não tem nada será que dá pra entrar aqui? peraí, desce do carro deixa eu ver se dá pra entrar aqui dentro ó, não dá pra entrar não tem placa não tem nada ah, mano eu acho que é aqui mesmo não é possível bom, os produtos são aqueles, né ó, já é meio dia a gente tem que abrir a loja vamos voltar lá qualquer coisa depois a gente caça outro lugar aí ver se tem mais coisas pra gente colocar na loja eu acho que deve ter mais coisas, mano é possível aí, agora a gente tem que ir atrás da loja ali e colocar nas suas coisas pra onde que eu entro? pra aqui, né peraí, para aqui peraí, mano entra aqui, ó esse carro corre muito, velho aí, vira aqui não é pra cá? aí, aqui pra trás, ó peraí aí, dá uma rézinha parou aí, foi beleza carregar mercadoria, ó jogos de ação e jogos de aventura beleza carreguei tudo desce aqui, mano entra na loja aí deixa eu ver como é que tá aí, abre aqui deixa eu ver ah, olha aqui os jogos na prateleira é isso, cara agora como é que faz pra isso aqui funcionar? cadê? deixa eu ver é, ué ó o nome da loja o que que virou ali? ixi, mano tá bugado o que que é isso, velho? peraí, escreve de novo fala games oxe, mano virou um monte de rabisco doido é bugs, é bugs bom, bora abrir a loja né, tá aqui, ó loja aberta acho que tem que clicar aqui preço dos jogos cara, vou colocar 35, velho 35 conto não vou dar desconto em nada por enquanto eu quero ver como é que funciona isso aqui vamos aqui, ó abrir loja beleza loja aberta ah, olha só meus clientes já apareceram aqui do nada tá todo mundo meio estatizado, né, mano o que tá acontecendo? gente, não tem produto aqui, tá essa, tá vazio aqui, tá se vocês quiserem tem produto ali do outro lado jogos de aventura e jogos de ação aqui, gente ó, pode vir pra cá o que tá acontecendo aqui? ó, esse aqui é o meu funcionário cara, você tá numa loja de games não tá no escritório, não você pode vir sem gravata da próxima vez, tá? gente não dá pra conversar com ninguém deixa eu ver dá pra conversar com eles? ué, mano não converso com ninguém olha lá ixi, mano e agora? o que que eu tenho que fazer, cara? é só ficar rogando? será? será que tem que passar o dia? eu acho que agora eu tenho que esperar, né, mano? eu acho que agora é só esperar e a loja fica aí funcionando bom, eu preciso ali, ó beber água e tomar um banho e comer então vamos lá cara, será que essa loja aqui vai dar grana, mano? olha aí fala games vai é, tô tirando olha aí, mano lojando aí, ó top, mano bom, eu acho que deve ser tipo, gerenciamento mesmo você só gerencia a loja, né coloca os produtos lá aí tem um funcionário que fica trabalhando ali e faz a grana pra você se for assim top, mano a gente tem mais 250 conto tem que ver se a gente vai ganhar realmente uma grana, né vai que vende muito pouco eu acho que a gente vai ter que trabalhar mesmo assim, cara eu acho que a gente vai ter que trabalhar qualquer coisa a gente trabalha de barman de noite pra ter mais grana e colocar mais produto na loja deixa eu ir aqui na minha casa rapidinho aí, chama o elevador eu acho, mano deixa eu dar uma olhada aqui, ó nos empregos empregos cadê garçom ó, garçom tem a partida 6, ó a gente pode ir lá e trabalhar de garçom a partida 6 das 6 às 11 a gente já faz aquela grana e a gente consegue comprar mais produtos, mano eu acho que esse é o jogo, hein aí, bora deixa eu comer aqui eu preciso comer tomar banho e beber água ó, tomar água aqui aí, agora eu preciso comer ó, come essa barrinha aqui ainda tô com fome esse negócio aqui, deixa eu ver tá, eu preciso colocar isso aqui no micro-ondas, né põe esse aqui aí, ó rapidinho aí, boa come o negócio ah, não, não comeu ainda, né vai pro inventário aí, usar boa comida cheia só preciso tomar banho tá, vamos lá toma um banho aqui, ó rapidão e, meu eu tô tomando banho toda hora só que eu não tô trocando de roupa será que eu tenho outra roupa aqui? eu não olhei esse negócio de roupa ainda deixa eu ver ah, eu tenho outras roupas aqui, ó não, mas essa aqui é feia, hein nossa senhora tá só a capa da guy tem olha isso, nossa eu tô muito magcelo não, põe essa aqui mesmo deixa eu ver aqui, ó boné ah, tem toquinha tem boné põe um bonézinho high style ó, tem óculos aí, ó tô parecendo aqueles caras que abriu lojinha na galeria tá ligado? já é aquele empresário médio pá, tá ali com a sua lojinha na galeria pá, camisetinha cueca ó, a gente já saiu da cueca branquinha normal pera aí, ó tira a calça aqui vamos ver, ó vamos colocar cuequinha aqui, ó pá, militar né, chique top a calça, deixa eu ver não, vamos lançar logo uma calça pretona aqui sapato não, esse sapato deixa eu ver essa galocha aqui nossa, essa galocha aqui tá suja, hein essa aqui pode jogar fora não, deixa esse aqui mesmo aí, beleza vou deixar ele assim, ó tá high style aí trocamos de roupa, tal agora é 3h40 da tarde toma mais uma água aqui rapidinho aí, beleza vai no banheiro aqui rapidão cara, nossa loja fecha lá 6h, né acho que eu vou fazer um seguinte, mano a 6h a gente já pode trabalhar lá como garçom pra levantar mais uma grana eu acho que eu vou fazer um esquema aqui então, ó é, gente agora é 4h e pouco a 6h a gente vai trabalhar de garçom e levantar mais aquela grana se eu não me engano a gente levanta mais uns 200 conto lá por noite, mano ou mais eu lembro que eu ganhei uma bonificação da hora então, acho que eu vou fazer um seguinte, hein, mano deixa eu ver aqui, ó pra gente trabalhar só deixa eu confirmar aqui a hora é verdade operador de empigadeira eu não trabalhei ainda é das 2h às 7h da manhã ou das 10h às 14h cara, a gente podia fazer isso, hein a gente podia esperar aqui até as 6h da tarde e a gente trabalhava de operador de empigadeira só pra gente ver qual é que é ah, mano eu vou fazer isso então, cara ó, agora é 5h às 6h fecha a nossa loja e já é Elvis então, vamos fazer o seguinte vamos esperar bater 6h a gente fecha a nossa loja aqui e a gente vai trabalhar de operador de empigadeira beleza, tudo certo ó, já vai dar 6h falta 20 minutinhos só então, assim já vou subir pra casa pra ver se a gente consegue dormir e dá pra gente fechar a loja a distância, né eu acho que dá, mano vamos lá ah, não é no celular, né apertando R ah, eu consigo eita lasca itens vendidos 11 receita 385 conto mano, a gente fez 385 conto já, cara com 11 vendidos e olha a classificação da loja 97, cara gente, dá muita grana ó, jogos de ação, cara só sobrou 3 vendeu muito muito, muito, muito ah, gente, ó eu acho que eu só vou trabalhar de empigadeira agora porque eu não trabalhei ainda só pra gente ver e depois vamos, meu vamos aproveitar aqui e investir na loja, cara dá muita grana a gente vai e compra as outras lojas também aluga o negócio é fazer grana agora pra gente poder comprar os carros e zerar o jogo cara, até a gente ter dinheiro pra comprar a casa mais cara que é 3 milhões mano é muita grana, velho eu acho que tem que jogar muito isso aqui, hein ó, vambora ah, já deu 6 horas não é verdade deu 6 horas fechar loja fechei confirmar fechamento da loja eu não sei se tem que fechar pra falar real, tá vendeu 16 itens caraca, mano vendeu tudo, velho 560 de faturamento bicho nossa, gostei demais de ser empresário tá vendo, gente vocês querem ganhar dinheiro rápido na vida vocês têm que ser empresário esse simulador de vida real ele tá falando a maior verdade, cara tem que virar empresário tipo assim nem que ser mano aqui, real simulador de vida real tinha que ter paçoquinha aqui pra vender no farol eu vendia de boa, mano de boa eu ia ganhar mais dinheiro do que eu ganho gravando vídeo aqui essa que é a realidade, né eu não sei nem por que que eu não vou vender paçoca viu, mano os caras compram dois contos de paçoca terminam o dia com 150 real nos videozinhos do tiktok cê é doido, cara vamos ver vamos ver se a gente consegue dormir aqui vai, deixa eu ver ó, dormir até uma hora da manhã em uma hora será que eu consigo chegar lá no trampo, mano geralmente eu chego atrasado, né, velho tá, eu vou acordar meia-noite, mano é melhor aí a gente cata e vai lá pro serviço bora aí, meia-noite de terça beleza e, deixa eu ver não preciso tomar banho não preciso comer não preciso fazer nada olha a minha conta ali, ó 726 conto já caiu dinheiro na minha conta, velho nossa, que top demais, cara nossa, gostei muito disso muito, muito, muito peraí 726 a gente faturou quanto, mano? eu tava com 700 conto, né não, eu tava com 800 ué, o meu dinheiro diminuiu então aí, hein peraí, calma aí deixa eu fazer as contas ixi, ó não tenho mais acesso a loja, cara será que eu perdi o meu estoque? ixi, eu vou ter que alugar a loja de novo ih, caramba, mano agora não ficou uma pergunta no ar será que eu ganhei mais dinheiro, né do que eu gastei? porque, ó a gente teve que pagar funcionário e o aluguel mano eu acho que eu tinha que colocar esses jogos mais caros, velho sério, porque o preço dos jogos tem que cobrir o aluguel o preço do aqui do funcionário que a gente tá pagando, né o salário dele e o lucro é, eu acho que eu tô sabendo gerenciar isso não, hein vamos lá pro nosso serviço, mano a gente tem uma hora e quinze aqui pra chegar no nosso serviço cadê meu carro? tá aqui atrás, né peraí, liga um terninho aqui onde é que eu deixei meu carro, mano? olha aqui, ó beleza, vambora pega aqui a caranga e vamos lá sai aqui agora tem que achar o local, mano onde tá essa logística aí, velho? deixa eu ver eu não sei se tá pra cá ou se tá pra lá peraí, deixa eu ver o mapa aqui ó, é pra cá mesmo sobe aí entra aqui, ó nessa ruazinha nossa, mano é meio complicado chegar lá, hein nossa, falta uma hora lá nossa, mano eu tenho que sair muito mais cedo de casa, velho, ó uma da manhã as duas começam o meu serviço sai, sai, sai vambora, vambora ó, aqui é o posto de gasolina peraí, deixa eu ver aqui é aquela estradinha de terra que eu andei no outro dia, ó amanhã e agora? será que eu vou pegar a estrada de terra? deixa eu ver o mapa ó, eu posso continuar aí reto ah não, é só dar a volta pega a estrada aqui e dá a volta em tudo e já sai lá vambora mano, que essa estrada aqui não tem mais fim, cara onde é que tá esse negócio? falta 15 minutos pra começar meu expediente e eu não sei onde tá essa empresa ainda é aqui deixa eu ver é aqui, é aqui, é aqui chegamos, chegamos, chegamos vai, vai, vai estaciona aqui rapidinho aí vambora, vambora, vambora só entrar aqui caraca, mano cheguei na hora, ó vai aí, ó cheguei, mano duas horas vai dar agora e aí, como é que eu trampo aqui? o que eu tenho que fazer, mano? o turno começa em breve tá, o que eu faço, mano? eita, que abriu o negócio aqui é... tá, eu acho que eu tenho que encaixar essa caixa aí e pega a empilhadeira aí, usar bora vamos, eu tenho que pegar a caixa verde caixa verde ah, tá, é por cor ai, que da hora, mano ai, meu Deus tá abrindo mais de uma aqui peraí, peraí pega essa vai, encaixa aqui aí, sobe aí, dá ré não, pera deu errado aqui, peraí ai, mano não complica meu dia, não, mano peraí, sobe aí, dá rézinha aí, boa, vem dá aquela ré braba vira aqui vixe, mano que isso aqui é difícil, hein isso aqui não é fácil não, mano aí, deixa aqui aí, beleza qual que é a do lado ali? preta, preta preta aqui, preta peraí, vira aqui aí, o caminhão sai, ó que muito louco a gente tá carregando caminhão, cara vai, aqui, preta sobe rézinha cara, meu tinha que dar um turbo nesse negócio aqui, cara esse negócio anda muito devagar peraí, ó aí vem aqui no chão aí, foi azul aqui, azul, azul, azul vai não, o que aconteceu? calma aí vira aqui não, pera vira pra lá peraí ah, mano essa picadeira aqui tá ruim, cara nossa, mano é difícil isso aqui a gente tem que pagar mais, cara operador de picadeira não é fácil não, mano era azul mesmo? era azul aqui, ó meu, a meta é entregar cinco caixas no dia tá difícil aqui, hein aí, beleza é rosa é rosa ou é roxo? é roxo é... qual que é rosa? qual que é roxo? eu acho que esse aqui é rosa ou esse aqui é roxo? ai, mano pega aqui eita, peraí não pode pegar dois de uma vez só não, tem que encaixar aqui assim ó, aí tá, isso aqui é rosa ou é roxo? eu acho que esse aqui é rosa, né? esse aqui é rosa nossa, eu tô meio daltônico, né, mano achando que isso aqui é roxo aí põe aqui não dá pra colocar mais de um, não, cara? é... ó, primeiro vermelho primeiro vermelho aqui aí peraí dá uma ajeitadinha aqui mano, é picadeira da hora, velho ó, o grafiquinhozinho da picadeira tá da hora, velho vai ó, mano o negócio tá legal, velho aí, vermelhinho aqui ó, cinco a gente já bateu, hein com esse aqui, seis, ó vai será que a gente consegue chegar no nível dois, mano? o outro aqui é cinza ou é preto? com mais dois aqui a gente passa de nível, hein ó, deixa esse verdade, ainda não descobri ó, só mais esse já passou ó lá top eu não descobri ainda o que que acontece, mano a gente passando de nível o que que muda? tipo, se a gente realmente ganha mais e tal eu não me liguei nisso ainda eu fiquei passando de nível de nível, de nível e não me liguei nessas coisas ó, deixa esse aqui aqui ainda tem mais duas horas e vinte de trampo, cara caraca, mano tá rendendo o serviço aqui de boa aí, apareceu dois aqui diferentes que cor que é essa, mano? cor de bosta? cadê? cadê essa cor aqui, mano? ah, aqui, ó do outro lado mano, pior que eu fiz curso de empigadeira, mano tá dando mó nostalgia, mano pilotar isso aqui, velho eu lembro que eu não fiz cursinho de empigadeira, mano foi mó da hora, velho a gente ficou pegando a gente ficou pegando moeda com a empigadeira, mano uns garfinho da empigadeira a gente fez uns negócios maiores é, mano, vai tirando fiz operador de empigadeira no Senai, velho vai esse aqui é piloto mano, vocês acham o quê? cheguei como aqui no jogo? já sabendo pilotar isso aqui, filho vai ó aqui, ó a habilidade do cara, ó vai, ó ó ó ó, vocês nem viram nem viram eu parar e eu pegar o negócio, ó ah, mano, vai xixi, aqui é piloto demais isso aqui, mano ó isso aqui, ó isso aqui, ó pensa pensa na habilidade ó, na pontinha, hein nunca mais vocês vão ver isso aqui, mano ó cê é louco aqui é muita habilidade, filho ó aqui, ó aqui, ó ó ó ó ó ó, mais esse aqui eu vou pro nível 4, mano só bora só bora que só falta mais esse pro nível 4 a gente fica como aqui como imperador de empregadeira a gente fica nice, mano é esse, é esse aqui, né eu acho que sim vai coloca aí vamos ver se foi aí, ó nível 4, mano e faltou 10 segundos vamos estacionar aqui em empregadeira né, acabou o turno já agora a gente tem que estacionar aqui em empregadeira ó estaciona aqui ó ó coladinho é isso, mano acabou o nosso turno aqui tá ótimo, ó 4 segundinhos só vambora e opa faturamos quanto no total 167 ah, mano é 167 quanto, cara ó, fala pra vocês que eu tô prefindo realmente a loja lá, hein, mano a loja tá dando muito mais grana ó 7 horas da manhã dá tempo de a gente ir lá comprar mercadoria alugar a loja e abrir a loja de novo então, let's bora, mano é isso que a gente vai fazer vamos lá liga aqui o farolzão e vambora ó, eu tô com sede ali não vai dar tempo de parar em casa não então vamos no posto aqui vamos comprar uma comida já abastece o carro aqui também, ó para aqui, ó para aqui ah, aqui é piloto demais, cara ó abastece o carro ó, enquanto tem que vai abastecer no carro aí, cara vamos comprar alguma coisa aqui pra gente beber, ó aí, cadê? fala oi, gatinha beleza me dá aqui uma bebida mano, cadê as bebidinhas? tá, me dá uma fanta laranja aqui dá um desse aqui também comida, cara eu acho interessante a gente comprar alguma coisa aqui pra gente comer, mano compra uma comida japonesa aqui que agora a gente pode agora a gente é patrão, velho compra essa aqui, ó bora me dá mais uns negocinho que dá um chocolatinho aqui beleza aí, fechou vamos beber aqui cadê, ó toma aqui, ó o nosso refri e guarda a latinha pra gente vender depois, hein caraca, mano não aumentou foi nada, velho vai, toma esse aqui, ó aqui que sobe fome e sede, ó aí, boa hum, preciso usar o banheiro, moça rapidinho aqui me deu zirigudum essa bebida aí, hein aí, 8h20, mano 8h20 vambora, vambora, vambora pega a caranga aqui mano, a gente tem que comprar produto ainda e alugar a loja de novo, mano pra colocar ela pra funcionar ó o nosso carro aí, ó ah, ainda vou comprar um desse, hein hum, me espera aqui ainda vou comprar um desse aqui, enfim ó, já vai dar 9 horas, mano vamos fazer o seguinte, ó para no meio da rua aqui mesmo para aqui rapidinho não, encosta aqui, vai aí, encosta aqui ó, pega o celular e já vamos alugar a loja de novo aqui vamos lá mobiliária aí, vamos alugar aqui por um dia ó, aluguei beleza, deixa eu ver dá pra gente abrir a loja? ah, dá pra abrir, ó beleza vamos colocar aqui loja aberta tem 4 jogos aqui de aventura mano, vamos subir pra 40 conto esse jogo eu quero ver até quanto que eu consigo colocar e ainda vai vender beleza loja aberta aqui vamos comprar mais produto lá e trazer pra loja rapidão mano, jogos de ação vendeu tudo, né então vamos comprar aqui, ó peraí aí, estaciona aqui aí jogo de ação vamos comprar 10 jogos de ação aventura a gente ainda tem lá vamos comprar corrida mano, eu vou meter o pé na jaca aqui, ó vamos comprar deixa eu ver de RPG porque, mano RPG é top demais, cara bora sobrou 110 conto pra gente mais nada olha aí estamos cheios de caixa, velho vamos levar lá e vamos já colocar tudo isso aqui pra vender que eu quero ver o que a gente faturar muito, mano eu acho que a gente vai ter que sempre ter mais de um carro, né porque se a gente tiver um carro hatch normal como é que a gente vai carregar aqui esses produtos, mano não vai dar, né acho que a picape aqui a gente sempre vai precisar dela, mano daí entra aqui, ó ó, mano esse carro aqui é meio ruim de manobrar, né e é muito grande peraí, nossa loja aqui pra trás vou dar uma rézinha é que esse carro aqui é carro de firma carro de firma vocês estão ligados, né aí, ó carrega as mercadorias aqui aperta R vamos colocar os preços aqui, cara, ó qualquer jogo aqui, ó é 40 conto, mano todos os jogos aqui, 40 conto olha isso jogos de RPG eu coloquei 10 2 já foi, cara nossa, aqui, ó jogo de ação de 10 1 já foi já vendeu a loja mal abriu e já tá com 95 conto de receita caraca, gente isso porque a gente não fez ainda nenhuma campanha publicitária nem nada mano, isso aqui dá muita grana, velho sério deixa eu ver como é que tá aqui, ó deixa eu acessar o banco ah, todo o dinheiro que a gente ganha, ó a gente pode colocar na poupança ou a gente reaplica no nosso negócio acho que o negócio é realmente reaplicar, né, mano só que a gente tem que ver essas contas aqui, mano se tá certo isso, ó porque, ó por dia a gente gasta 108 acho que é 108, ó de salário então 108 do nosso faturamento todo dia é pra pagar o nosso funcionário mais 150 do dia ali do aluguel ou seja 258 reais é só pra gente manter a nossa loja ah, mano e a gente tem que vender bastante, hein, cara nossa a gente tem que vender bastante, ó vamos ver, mano deixar aqui com esse preço alto aqui, vamos ver basicamente aqui só tá faltando um jogo, né deixa eu entrar na loja aqui pra ver como é que tá ó, vamos aqui acessar a nossa loja ah, agora tem jogo no meio, ó olha aí tem jogo na estante do meio tal ó, só de esportes aqui que tá vazio ah, eles misturam alguns jogos aqui no meio também, ó bom beleza, cara tá fazendo uma graninha aí quanto será que o dia de hoje vai nos render? a gente colocou muito jogo novo aqui, cara 21 clientes só teve 3 vendas, mano 3 vendas só será que eu deixei o preço do jogo aqui muito alto? ai, mano agora eu não sei, hein só sei que não tá compensando trabalhar mais pros outros não, mano acho que eu vou fazer o seguinte que hora que... ó fecha às 6 às 6 horas fecha aí a gente consegue ver quanto que faturou vamos fazer o seguinte vamos sair fora aqui vamos pegar a nossa pica-pona aqui e deixa eu ver, mano o que que a gente pode fazer até dar o horário aqui de fechar a loja e a gente ver o faturamento, mano quanto que rendeu isso aqui pra gente peraí, e outra coisa tem desconto? deixa eu ver aqui se tem desconto pra gente alugar a loja por mais tempo deixa eu ver renovação automática desligada vamos deixar ativada só que não dá pra ver mas eu acho que não, cara porque 2 dias, se eu não me engano era 300 conto eu acho que não deixa eu ver aqui as outras lojas essa aqui é 300 conto o dia nossa, mano deixa eu ler isso aqui eu acho que essa cidade aqui deve vender bastante, mano olha a loja a loja é grande, cara a loja é bem grande eu acho que dá pra colocar mais de um item lá pra vender, hein beleza e qual que é a outra aqui? a outra é essa aqui 750 o dia, cara olha o tamanho da loja tem 2 andares caraca, mano deve vender muito essa loja é, mano a gente tem que faturar muita grana aqui ainda, hein e deixa eu ver, mano vamos mandar uma mensagem pra Jade aqui de novo mano, não sei mais vou falar aqui vou mandar um lero aqui, né vamos ver se acontece alguma coisa meu Deus, mano nada com nada, cara olha, só deixa eu responder aqui deixa eu ver se ela vai me chamar pra sair alguma coisa gente, tem balada no jogo tem festa até agora eu não fui em nenhuma festa qual é a sua preferência? cachorros quentes ou hambúrguer? cara, você quer convencer uma mina a sair aí você vai perguntar pra ela você gosta de comer mais o que, mano? aí já era, mano se ela falar cachorro quente meu amigo, você tá no lucro, hein acabou de acontecer um imprevisto olha lá eu não devia ter perguntado pra ela se ela gosta de cachorro quente, mano ela já me deu uma bota falou, ih, é pobre ah, mano, não quero mais trocar ideia com você, não deixa eu ver aqui outras coisitas que tem pra gente fazer ó, tem aqui Vault Night Club lá em Downton, mano a gente pôde ir lá pra ver qual é que é, né a gente tá com 110 conto ali com a loja aqui acontecendo né, eu acho que vamos ver como é que vai ser o nosso faturamento, mano na real eu tô com medo, hein eu aumentei os preços aqui, olha aqui, ó itens vendidos 3 hum, mano vamos fazer o seguinte, ó vamos mudar aqui, ó 5% de desconto nos jogos de ação pra zerar tem 9 ainda, ó jogos de corrida não tá saindo nenhum vamos dar 5% aqui também nos jogos aqui, ó de corrida vamos zerar eu quero zerar essa loja aqui, cara talvez o negócio é a gente vender mais barato também pra ver se sai bastante, né talvez seja isso, mano deixa eu ver é pra cá ó, é pra cá vamos lá em Downton vamos ver aqui Vault Night Club aí vai dar 6 horas da tarde a gente volta pra cá e vê quanto vai ser nosso faturamento nosso segundo dia de empresário aqui com a nossa loja de games aí chegantes aqui na cidade grande, ó e a gente vai num club, mano de quê? de dia, né ai, calma aí, mano esse carro aqui não faz drift mano, eu esqueço disso, velho vamos de dia aqui porque é o jeito, né a gente tem que trabalhar então a gente vai de dia aqui nos negócios, né, mano deixa eu ver aqui onde é que é o bagulho deixa eu ver ó, é aqui, ó aqui, ó Vault aí, ó onde é que eu estaciono aqui? ó, a minha vaga tá aqui certinho, ó aí, para aqui é tá, né deixa aí, de boa cheguei vamos lá ó que é a entrada do negócio, mano ó chique, vai acesso às áreas principais um drink de cortesia no Vault Bar olha, são estações de música gratuita, tal tá, vamos aqui no, né na cortesiazinha aí, chegante só não sei se vai tocar música, né porque o jogo tem coisa aí com música, mano ó, aqui tá tá quebrado aqui não dá pra entrar é que assim tá de dia será que isso aqui tá funcionando, mano? ou se bobear já tá tocando música só que assim, né meio que não vai tocar porque deixa eu ver aí, ó agora tá tocando música é que tem algumas músicas aqui que tem direito autoral, né aí não dá ó o povo mexendo vai, vai, ó um, toma um, vai mexe, mexe gostoso aham, uhum deixa eu dançar aqui com vocês, gente de dia matineia opa aí, dança um é, mano, ó quem quer uma baladinha aí não sai de casa, ó simulador aqui, ó de balada, mano vai um como é que é o passinho aí? pra cá vai um pra cá vai ó, mano é esse aqui, ó ah, mexe toma, vai caraca, mano ó, tem um monte de gente de gem aqui, né, ó deixa eu passar pelo amor de Deus socorro não tô me deixando sair mais ai eu quero sair dessa balada meu Deus eu não consigo sair, mano ai, socorro ai, tô preso tô me jogando pra cima gente sai, mano sai, sai sai, preciso passar dá licença dá licença com licença preciso passar gente, socorro sai mano não consigo sair ai nossa senhora, velho que isso, cara o pessoal tá meu Deus, mano pode ser assim não ó moça eu preciso de um negocinho aqui pera aí aí, toma aqui que eu preciso dar animada, né ai, agora eu vou dar animada aqui, hein dar animadinha epa e aí, amigo como é que você tá beleza, é que você não tá com a cara muito boa não, hein que a Walking Dead começou assim, mano com a cara parecida com a sua, velho olha meu Deus, você tá só o coiom, cara e esse passinho aí, mano tá meio estranho, né, velho bom ó a tiazinha aqui, vai ó vem, chama de véia pra ver é isso vambora ó o loop aí, mano ó ó o loop vai, vira borracha aí pra nós ver é isso caraca, mano ó as gêmeas aqui da pesada, ó as gêmeas aqui da pesada pá chuk é isso a outra aqui no passinho rebola, vamos é isso, gente, ó baladona o que que é aqui? aqui pra gente soltar um vomitão deixa eu ver tem que ter o banheiro aqui, né pra gente ir, né ai, eu tô passando mal é, agora eu tô um pouco melhor, mano lava a mão aqui, ó já bebe uma água na torneira pra economizar água, tá ligado? ih, pior que ele só lavou a mão mesmo pô, bebe uma água aí, cara pra gente não ter que comprar água, mano a água é cara toma uma água aqui, vai bebe aí ah, esse cara aqui não manja nada de balada, não, mano fala sério, mano o cara não quer beber água aqui? ó, aqui, ó o pessoal não encontra o pá ó, mano mais gente gêmeas caraca, mano tem muitos gêmeos aqui nesse jogo ó, pá o cara do Matrix aqui com o loop e tal pá, isso beleza gente, tá muito, muito da hora aí mas já é 5h20 eu tô indo, tá, gente? eu sei que vocês não querem covar só que eu tenho que ir, cara tchau pra vocês boa festa aí até mais, mano eu tenho que ir lá fechar minhas lojas que eu sou empresário dá licença tchau, tchau nossa eu tava precisando dançar, hein? caraca, mano dancei demais, velho ó, bateu no meu carro aqui, hein? ó, o carro vermelho saiu, mano e esse cinzinho aqui veio e bateu no meu carro cadê? anota a placa ah, tá sem placa carro roubado carro roubado agora tá sem placa ah, tem a placa atrás, ó mano, anota essa placa aí, ó achando que vai vir vai bater no meu carro vai ficar assim mesmo? não, mas não vai mesmo, ó toma otário mano, o cara bate no meu carro e sai fora, velho tem mais alguma coisa nessa cidadezinha aqui pra gente ver? deixa eu ver tem um cassino aqui do outro lado deixa eu dar uma agada o que que é se dá o tom retalho aqui, ó e sai de retalho deixa eu dar uma agada nisso aqui, mano vai dar 6 horas aí a gente fecha a loja e já já aparece o faturamento ó, 6 horas eles tão limpando lá fechando a loja deixa eu ver essas lojinhas aqui só pra gente dar uma funcionhada o que que é? ah, é aqui, ó é aqui, ó beleza, entra aí peguei fone pra alugar nossa essa aqui é a loja, mano pra gente alugar caraca, mano ah, eu coloquei aqui, ó deixa eu ver ah, eu cliquei em negócios, mano essas aqui são as lojas pra gente alugar ah, peraí pra comprar tem duas lojas de roupa só aqui, ó e uma de veículo ó, tem outra loja de veículo bem aqui que a gente nunca foi vamos passar lá e a gente já volta pra casa lá ver quanto que deu é só a gente pegar a rosinha que sobe aqui, ó depois a gente desce e volta pra casa vamos lá, vambora aí, aqui, ó mais uma loja de carro aqui, essa aqui a gente nunca veio, ó vamos ver que carro tem aqui tá aberto isso? isso tá fechado, mano deixa eu ver ah, que carro vocês tem aqui pra gente eita, que que tem umas picaponas brabo, ó nossa, eu queria dar esse upgrade aqui, hein gente, ó hum, aquela nossa picapinha velha lá tem mais carro aqui em cima, mano nossa ai, eu quero esse carro olha aqui esse carro, velho comprar esse aqui custa 42 mil olha aí meu Deus, mano garanjão nossa, cor do canal próximo peraí, como muda? ah, aqui, 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 ó ah, mano olha, tem Egg GT peraí, tem mais de um modelo, ó tem as 600 eita, o preço vai subindo, ó tem o Punisher Punisher GT nossa, esse aqui tem que ser tipo, pretão ou vermelho vermelhão mesmo tá muito louco vermelho amarelo também muito louco, mano 43 mil não tá tão caro não, velho 43 mil, cara nossa é, não tá tão caro assim, né eu não faço ideia quando que a gente vai conseguir chegar nessa grana, né mas tudo bem, mano bom vambora vamos voltar pra nossa casa lá e vamos ver quanto que nossa lojinha faturou pra ver se um dia a gente vai conseguir comprar esses carrinhos aqui, né, meu aí, nossa picapinha aí, ó chovendo nossa picapones aqui, ó que falar, viu tá parecendo aquelas lojas da Porsche que a gente passa na frente assim, dá aquele suspiro um dia quem sabe um dia numa próxima reencarnação numa próxima da próxima reencarnação não aqui nesse jogo a gente vai conseguir comprar esse carrão, mano vocês vão ver só é um simulador de vida real no qual a gente vence é isso, mano a gente vai vencer bora, vamos pegar aqui nossa picapinha velha, ó vamos voltar lá pra nossa casa e vamos ver quanto que a gente faturou com a nossa loja no primeiro dia e no segundo dia a gente tem um upgrade já a gente comprou uma renca de jogo e colocou lá vamos ver quanto que a gente faturou aí chegamos na nossa cidadezinha vamos subir lá em casa mano, ó já espaciona aqui espaciona aqui rapidinho aí, beleza aí peraí peraí aqui eu vou ter que ter que sair um pouquinho aqui, não deu muito certo não é que minha vaga que eles colocaram esse negócio da minha vaga eu não gosto não consigo parar direito aí beleza nossa, tá muito tá uma chuva, mano uma chuva eu acho que é, tá vivo tá mexendo, tá vivo vambora vamos subir lá vamos dormir e vamos ver quanto que a gente faturou aí, mano chegamos em casa beleza desliga essa lanterna aqui cara seguinte vamos ver aqui como é que tá a nossa loja receita 285 91 clientes mas apenas 8 produtos vendidos caraca, gente a gente não vendeu quase nada, mano nada, 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 nada a gente tá com a nossa loja lotado de produto ainda eu acho, mano que a gente vai ter que fazer o que? a gente vai ter que fazer uma publicidade aqui, uma campanha publicitária pra ver se a gente consegue vender mais o primeiro dia a gente arregaçou de vender mas esse segundo dia aqui, ó deu muito bom não, hein peraí vamos fechar a loja é verdade quando eu fecho aqui geralmente muda ali, né deixa eu ver, peraí ah, tem que fechar confirmar fechar a loja aí é, não não mudou nada não mudou nada outra vez aumentou aqui mas não aumentou dessa vez não, mano é, dessa vez, ó entrou muito cliente 91 clientes mas não vendeu será que eu tenho que deixar em 35 mesmo? eu acho que eu vou baixar aqui, ó tudo pra 35 porque pra 35 tava vendendo melhor, cara e olha só perdi o acesso a loja eu tava dando uma agrada aqui e sumiu depois da meia-noite a gente perde aqui o acesso a loja no caso porque não conseguiu renovar o aluguel de forma automática porque a gente não tem dinheiro no banco tem que deixar dinheiro no banco pra renovar de forma automática, cara mas caiu ali o dinheiro na nossa conta já, ó uns 147 reais a gente não recuperou todo o dinheiro que a gente gastou a gente não teve o lucro ainda mas loja é isso aí tem dia que vende mais tem dia que vende menos agora a gente precisa faturar muito porque tem várias outras lojas lá aliás tem outras duas lojas pra gente alugar ela e colocar pra funcionar só que eu vou ter que fazer mano muita grana ainda e eu não sei se eu faço em live essa grana se eu faço em vídeo mesmo ou se eu trago só em episódio aqui ou se eu faço em off eu não sei eu tô pensando ainda mas se vocês querem uma continuação aqui de Denizen esse simulador de vida real deixa pra mim aqui nos comentários deixa aquele likezão e se você não for inscrito ainda já se inscreve pra não perder nada desse simulador e de outros simuladores e jogos de sobrevivência e construção que eu trago aqui no canal gente eu vou ficando por aqui vejo vocês no próximo vídeo valeu e tchau 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 tchau